Sejam bem-vindos, invocados! E hoje, galera, estarei contando a vocês como virei caveira. Brincadeiras à parte, pessoal. Eu sempre começo brincando assim quando entro no TS, porque o pessoal do clã acaba falando que eu tenho uma voz muito parecida com o do Home Invocado, né? Então, meio que acabou sendo minha marca registrada, né? Brincadeiras à parte. Vou estar contando um pouquinho da história do Thor, como eu cheguei até aqui, né? Como virei caveira. E vamos lá. Bem, meu nome fora do jogo é Robson, certo? Eu tenho 25 anos, sou praticamente casado. Já sou graduado, já estou em busca da minha pós-graduação. Ultimamente, não tenho tido muito tempo disponível, né? Para jogo. Devido a estar construindo minha casa recentemente, enfim... E isso acabou tirando um pouco o foco do jogo. Bem, para me contar como eu virei caveira, né? Eu tenho que voltar um pouco atrás. Tenho que voltar mais de dois anos, né? Eu tenho uma empresa há mais de dois anos atrás. Essa empresa era um pet shop. E ao lado da minha empresa tinha uma lan house, né? E nessa lan house, eu acabei conhecendo o vizinho e colegas ao lado, né? E eu fui descobrindo os jogos, né? E um dos jogos foi o Point Blank. Eu nunca conheci jogos online. Eu não era vinculado a esse tipo de coisa, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive console em casa. Nunca tive PC. Eu praticamente comprei meu PC do zero, né? Montei peça por peça. E eu sempre fui uma criança e um adolescente que teve console, né? E daí eu conheci os jogos online. E o primeiro foi o Point Blank. E eu passei, eu acho que... Seis meses me dedicando ao jogo. E chegou uma hora que se tornou insustentável jogar. Quem já jogou, quem conhece quem joga, sabe que... Tinha bastante hack, o Point Blank. Se tornou totalmente insustentável jogar o gamer. Foi daí que me apresentaram o Warface, né? A level up e seus jogos. E eu gostei bastante a física, o gráfico do jogo. O modo que tinha um modo cooperativo, enfim. E quando eu entrei no jogo, eu só me dedicava a jogar Coop. Eu tinha uma skill muito baixa. Eu ainda jogava na Lan House, por sinal. O PC da Lan House era terrível, muito ruim. E foi quando eu decidi parar de gastar dinheiro, de enricar o cara da Lan House. E montei meu próprio computador, né? Gastei uma grande fortuna, em torno de 3.400 reais ao todo. Tive algumas erradas, né? Pra montar o computador, mas enfim. Fui jogando Coop. Fui conhecendo alguns players. Fui chamado pra um clã. Passei pouco tempo nesse clã. E depois eu conheci um outro clã. E nele eu me firmei por quase um ano. Esse clã me ensinou o princípio básico de skill, certo? Então foi minha estrutura básica, eu fui esse clã. Foi o clã que antecedeu a fantasy. E eu devo basicamente a skill que eu tenho hoje, apesar de ser pouca, ao clã. Esse clã, né? Quem me conhece desde aquele tempo sabe que é a antiga Wartin. Certo? Infelizmente o clã não vingou. Mas a gente continua seguindo. E eu conheci a fantasy através da própria rivalidade, né? De CF. Eu fui adquirindo, fui tendo mais skill. Fui me dedicando mais ao jogo, mais e mais. Então eu perdi meio que o foco de jogar o cooperativo, né? O modo copy. E passei só a jogar CF, CF, CF. E fui gostando muito porque é muito bom, né? Você lida com outra pessoa ali atrás do computador que pensa ou inferior, ou igual, ou melhor que você. É pura estratégia. E o copy, pra mim, se tornou muito monótono, né? É boot, você chega uma hora que você sabe todo o esquema, todo o... Como funciona. Então, se torna meio que cansativo, né? A minha primeira conta, ela era nobinha, né? Eu tive um KD inicial de 0,80. Depois de muito sacrifício, eu aumentei pra 1,20. 1,18, mais ou menos. Era o antigo modo ainda de KD. Eu abandonei a conta porque ela tinha muito copy. Nada contra, né? Quem gosta. Eu gostava na época, né? Acabei enjoando mesmo. E decidi fazer uma outra conta. Eu disse, ah, já que eu não jogo copy de forma alguma, então eu vou decidir criar uma conta, né? E meio que foi uma febre. Não sei se foi o pioneiro, ou se eu comecei também, junto com outras pessoas, né? A jogar full PVP, que na verdade é praticamente full CF essa conta, né? Eu basicamente não jogo outro modo. Não gosto de jogar TDM, não gosto de jogar outro modo. Gosto muito do PTB. É um modo super estratégico. Jogo sim, TDM, jogo um Storm, às vezes. Uma volta e meia, nas quatro estações do ano, jogo uma volta, né? Mas o que eu gosto mesmo é jogar o PTB. Junto dele, o CF. Então, quando eu era desse clã, eu conheci a Fantasy. E... A Fantasy era meu rival, né? E eu tive uma oportunidade de ter um player, que era do meu clã. E ele saiu pra Fantasy, né? A Fantasy recrutou ele. E eu percebi que, em pouco tempo, a skill dele melhorou muito, né? E... Devido a isso, eu parei e analisei, né? Eu disse, pô, esse clã aí tem estratégia, esse clã aí tem disciplina. Não tem condição, em menos de duas semanas, o cara evolui tanto, assim. Eu já sabia, já tinha conhecimento, que o clã era um clã de procedência, que não era um clã que tinha hack. A Fantasy Def ainda não era top 10, quando eu cheguei a conhecer eles. E o primeiro contato com o primeiro player foi o Nice, o Nice Shot. A gente meio que sempre se esbarrava no ICFs. E era muito, muito bom. Tanto ele como o Ronaldo, né? E... Chegou ao ponto da Wartin encerrar. E eu já meio que almejava a Fantasy, né? Eu disse, ó, no dia que aqui dá errado, eu pretendo ir pra Fantasy. Fazer formulário, aquele processo todo de recrutamento. Então eu entrei em contato com o Nice, a gente conversou. Ele já sabia mais ou menos como era a minha skill. Eu gravava alguns vídeos pro YouTube, na Wartin ainda. Então ele disse, olha, Torpo me fechou, né? Só falta o Itália aprovar. Então o Itália conversou comigo, passou a TV, viu tudo certo, já sabia como eu jogava, né? E eu entrei no clã, fiz testes. E... Nossa, assim, eu posso dizer a vocês que... Eu achava que eu tinha algum skill, né? Que eu não era um completo noob, né? E depois que eu entrei no clã, eu vi que eu tenho muito ainda a aprender. Eu aprendi muito. Eu tenho, eu posso dizer aqui que vários colegas, né? Virtuais. E de certa forma, professores. Eu vejo muitos jogadores aqui no clã bem superiores a mim. E eles têm paciência de ensinar. Eu, infelizmente, não tenho mais idade. E comecei a jogar tarde, né? Tenho 25 anos, o reflexo não é mais a mesma coisa. Se eu viesse acompanhando os jogos desde a adolescência, talvez sim, né? Mas isso não aconteceu. E... Eu tô aqui até hoje, já são basicamente seis meses de clã. E eu me identifiquei muito com o clã, muito mesmo. Eu recebi convite pra outros clãs muito bons também. E... Eu recusei. E estou aqui porque realmente aqui eu vejo que... Aqui tem estrutura, aqui tem base. Temos amigos aqui. É um clã focado totalmente em CF. Tentamos focar no competitivo. Infelizmente, aí tem clãs superiores. E felizmente, obviamente. Então... O que é que eu posso dizer? É... A gente tem um líder, apesar de ser novo, muito cabeça, muito maturo. Certo? Eu tenho vários amigos aqui. Chacal, Metz, Filene, Fox, Nice, Motef, Shinx, Capote. Tinha entre os aí que dão mais de 50. Eu não me recordo de todos aqui. E... Aqui é basicamente uma família, né? Eu acho que todo pessoal que tem um clã aí diz isso. Mas aqui é um... O pessoal é muito unido. É muito focado. Né? E o que eu gosto muito daqui é porque aqui é focado em CF. Apesar de eu não estar aqui por escravo de PC. Quando eu entrei eu já disse isso. Eu não quero ser escravo de PC. Mas eu acabo gerando bastante PC porque eu só gosto de jogar CF. Então foi uma preocupação que meio que acabou eu não tendo. E... O que é que eu posso falar da Fantasy? É... Fora isso. Eu tô muito satisfeito. Não pretendo sair. Tenho sorte de estar aqui. Temos vários rivais. Quando você chega ao nível que a gente tem. A gente tem vários rivais. Mas eu digo que são rivais sadios. Eu gosto muito dos nossos rivais. Eu tenho vários amigos que são rivais, né? Eu posso citar aqui a Friends. Eu tenho colegas lá. A Imperial. A Cap Calming. E entre outros aí clã. São muito bons. A Red Army. E a gente acaba fazendo aquela amizade ali na lista de amigo. E que vai durando, né? Então a gente tem muito respeito por esses clãs. A gente procura seguir sempre as regras. A gente procura evitar treta ao máximo, né? Sempre acontece, mas a gente sempre contorna. Sempre pede desculpa. Quando o pessoal erra, a gente sempre entende. São pessoas super maturas aqui. Você não vê ninguém quitando de certo. Você não vê ninguém xingando. Ninguém tendo problema agindo com criancice. Então eu me identifiquei bastante com o clã nesse sentido. Estou aqui até hoje. Pretendo realmente nunca sair. Espero que a fantasy dure o máximo de tempo possível. E queria deixar um recado aqui para todos. Que pretendem ser um dia da fantasy. Ou que gostam da fantasy. Eu agradeço demais. É muito gratificante quando você entra numa sala. Que os caras... Pô, toia aí, beleza? Seu clã é top e tal. É barra dura estar aqui. Eu lhe digo sinceramente. Existem pessoas que não gostam da gente. A gente tenta fazer com que essas pessoas gostem. Mas papai do céu veio ao mundo e ninguém gostou dele, né? Muita gente não gostou dele. Então quanto mais a gente. Então eu posso dizer isso a vocês abertamente. Que a gente respeita muito os outros. E que... A gente deve se unir, certo? Os clãs devem se unir. E tentar transformar esse jogo a ser como era antes. Beleza? Seria basicamente isso, pessoal. Espero que gostem. Se gostou, deixa o seu gostei aí embaixo. Se puder, se inscreve aí no canal. Vai ter um especial agora de 3k de inscritos. Que a gente tem embolando ele há mais de 30 dias. Já deixei um spoiler aí. Muito bom. Vai ser muita resenha. Certo? Então, espero que gostem. Beleza? Um abraço. Vocês conheceram um pouco do Thor. Então, beleza? Um abraço do Thor. Valeu, galera. Tchau, tchau.